Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes, você sabia que eu tenho um Instagram, uma página onde a gente tem um contato mais próximo, onde eu mostro alguns aprovados aqui, nossos alunos que assistem os vídeos no canal, enfim, dou algumas dicas lá, não só para concursos, mas também para um contexto mais amplo. Então me segue lá, Aprendendo o Ponto e Desenvolvendo, o link está aqui na descrição, ou só pesquisar na lupa esse nome, desse jeitinho que eu falei, que vocês vão me achar, beleza? A conta é pequenininha mesmo, e eu até gosto de não estar tão grande assim, porque eu prefiro estar um contato mais próximo com vocês, tá? Então vamos lá, questão 8, questão aqui de 2019, segundo o Estatuto do Idoso, na sala de pronto atendimento, o SPA, é assegurada a pessoa em observação, e segundo o critério médico, a presença de um. Aí temos aqui a presença do visitante, tem o idoso, né? Ele tem o direito de ter a presença de um visitante, só que tem alguns critérios. E qual que é o critério aqui? Então aqui tem quatro alternativas e tenta responder a elas, beleza? Aperta a pausa aí, que eu já vou passar a resposta para vocês. A nossa alternativa correta é a letra D, tá? É bastante importante, viu? Porque tem uns profissionais de saúde aí que eles gostam de negligenciar, podemos assim dizer, né? Por ter um acompanhante, né? Durante o atendimento. Mas, ó, o atendimento ao idoso internado em observação é assegurado o direito de acompanhante, obviamente, né? É, devendo, olha, o órgão de saúde, a unidade de saúde, aonde ele estiver, ele tem que proporcionar condições adequadas para permanência do quê? Em tempo integral. Atente-se a isso, tá? Tá até grifado aí, ó. Não é só no período noturno, diurno. Não. Então, idoso, ele tem, né, conforme os critérios da idade, né, acima de 60 anos, é em tempo integral, tá? Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento do idoso. No caso de impossibilidade, ele tem que justificar, tá? Então, é possível o idoso não receber acompanhamento, em alguns casos, mas tem que ser justificado. Beleza, gente? Então, é isso. Finalizamos mais um vídeo, mais uma questão aqui do Estatuto do Idoso. Se atente aqui aos princípios, se atente às questões e às dicas, que eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem para a sua prova. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.